Foi o bico de favela onde tudo começou Com a cintura ignorante a novinha me avistou Chamei pro desenrolado, a novinha me falou Vou pro baile de favela, pô, é pra lá que eu vou Eu vou partir pro Mandela, pô, é pra lá que eu vou Com a cintura muito ignorante, você passou e saiu Ela passa rebolando, pô, a geren do queiro É no baile da corrom, pô, é pra lá que eu vou No baile do fio da corrom, pô, é pra lá que eu vou No baile da masculina